CORTESIA PARA COM ESTRANHOS Quem era aquela jovem de aparência quieta que entrou na igreja já bem tarde no último sábado? Perguntei a uma amiga minha que era membro ativo da igreja na qual eu havia ingressado recentemente. — Ela usava um chale listrado e um vestido escuro? Perguntou minha amiga. — Se sim, foi Annie Linton. Ela é costureira na loja do Sr. Brau. — Que pena. Eu não notei as roupas dela em particular, respondi. Mas o rosto dela me chamou a atenção. Eu poderia reconhecê-lo entre mil rostos. — Como você pode tratar um visitante com tanta indiferença, Sra. Grayson? — Eu esperava que a senhora perguntasse a ela se desejava permanecer na escola sabatina e frequentar o estudo bíblico, mas a senhora nem lhe dirigiu olhar. — Eu nem pensei nisso e se tivesse pensado, provavelmente ela não aceitaria o convite, pois é uma estranha na cidade e, sem dúvida, não ficará aqui por muito tempo. — Respondeu minha amiga rapidamente, como forma de defesa. — Não falei mais nada, pois a senhora Grayson era realmente uma excelente mulher cristã, com essa única falta. — Descuido. — Que às vezes a fazia cometer erros graves. — Mas não pude deixar de pensar na jovem desconhecida. Seus olhos grandes e escuros e o rosto meigo revelavam algo em comum e, de alguma maneira, eu tive a impressão de que, se ainda não fosse cristã, ela desejava ser. Pareceu-me que ela deixou a igreja com muita relutância. Senti que eu estava esperando ser convidada para algum tipo de estudo bíblico. — No sábado seguinte, ela voltou e ocupou o mesmo lugar bem na frente do meu. Ela inclinou a cabeça com muita reverência durante a oração e, uma vez durante o sermão, vi seu lábio tremer de emoção e uma lágrima surgindo em seus olhos. Os serviços foram encerrados e a desconhecida permaneceu ali como antes. — Minha amiga, a boa senhora Grayson, novamente não se atentou em falar com a jovem. Ela saiu da igreja devagar e não mais voltou. Achei que ela havia saído da cidade, pois fiquei sem vê-la por muito tempo. Mas em um certo sábado, enquanto eu visitava outra igreja, eu a vi novamente. Ela parecia um pouco mais à vontade e havia um sorriso calmo em seu rosto. — Depois que os serviços foram concluídos, vi sorrisos agradáveis sendo dado para a jovem, por nós desconhecida, e compreendi o segredo da mudança de expressão em seu rosto. Fiz algumas perguntas e soube que ela havia se juntado àquela igreja e era sincera e ativa em todo o seu trabalho. Eu também soube que ela havia feito sua profissão de fé pouco antes de vir para a nossa vila e teve uma experiência de conversão extraordinariamente feliz. Quanto à indiferença de nossa própria comunidade, se isso teve a ver com ela encontrar um lar em outra igreja, eu não sei. Vários anos se passaram desde essa ocasião, mas nunca a esqueci. — Apertei a mão de muitos desconhecidos depois disso, mas sempre pensava no doce rosto de Annie Linton. Eu era só uma criança tímida, com pouca experiência cristã, e essa lição foi proveitosa para mim. Fale com os desconhecidos que visitam sua congregação. Seja seu amigo cristão, com a certeza de que Deus abençoará seus esforços para lançar luz, alegria e boas-vindas aos corações dos outros, por mais estranhos e desconhecidos que sejam.